Amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos a mais uma gotinha bíblica diária. A nossa gotinha bíblica do Antigo Testamento está em Salmos, capítulo 43, versículos de 1 a 5. Assim está escrito na Palavra de Deus. Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteie a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envie a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, de Deus, que é a minha grande alegria, Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. E agora, a nossa gotinha bíblica do Novo Testamento, que está em Mateus capítulo 13, versículos de 10 a 17. Assim está escrito na Palavra de Deus. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, Mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, Porque vendo não veem, E ouvindo não ouvem, Nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, De mal grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, Para não suceder que vejam com os olhos, Ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, Se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, E os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo, Que muitos profetas e justos, Desejaram ver o que vedes e não viram, E ouvir o que ouvis e não ouviram. Que Deus nos abençoe.